Oi, gente! No vídeo de hoje eu vim trazer mais um atrelógico de Chucky. Galera, eu resolvi trollar ele usando roupa curta, já até coloquei uma roupa aqui. Que demais! Eu já trouxe, né? Que eu já vim planejando essa trollagem. Como vocês pediram muito, 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 resolvi trazer. E se vocês gostam desse tipo de vídeo, já deixa o dedo no like, se inscreva no canal, comenta aí a palavra secreta que vai ser formiguinha. E é isso, gente. Comenta bastante aí se vocês gostam desse tipo de vídeo, comenta sugestão. E é isso! Bom, gente, eu já posicionei a câmera aqui. Gente, a Inglaterra aqui tá ligada porque a gente tava gravando TikTok, então ele nem vai perceber porque tem uma bagunça aqui atrás. Tem até um negócio aqui, assim, ó. Deixar bem aqui, né? Pra ele não perceber nada. E é isso, meus amores. Vamos lá. Gente, ele foi no mercado, ele já tá chegando. Agora é só eu esperar aqui e aguardar ele. Tá aqui aguardando ele mexendo no celular. Ah, acabei. Acabei. E aí, querido? Como você tá? Bem, e você? Tá bem, tô ótimo. E aí, tô fazendo o que aí? Eu tava gravando TikTok, terminando de gravar uns TikTok sozinha. Se for no mercado, demorou. Aí não é pior. Eu tava conversando com os moleques ali. Como é que? Meus amigos, hein? Amor, você sabe que eu vou ter que fazer assim, né? Pra onde, amor? Sai, vamos ficar sóbios hoje. Não, tem que ir pro dentista, fio. Ah. Tem que ir pro dentista. Mas então, mano. Ai, eu tô com sonho, hein, dessa louca. Hoje eu vou ter que tirar 11 de gente mais. Não, na verdade, hoje eu não vou gravar, não. Não gravei ontem, adiantei ontem. É. Hoje eu vou ter que virar uma vez pro kawaii. Só vai ter aí em cima? Tá. E esse óculos aí, quebrou meu, né? Quebrou. Pra outro já. Comprou outro, nada. Tem que formar uma pecinha no nariz, ó. Só tô despelando no nariz, mano. É. Tá descascando tudo. Eu também, ó, como que tá. Despelando. Tá tudo despelando. Tô despelando. Tá, irmão. Ah. Tô brincando, tô brincando, tô brincando, tô brincando. Mas então, o que que você gravou aí, mano? Eu tava falando TikTok. Tobi? Tava falando, aquele live assim. Na, 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 vai virar na, 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 na. Toma, na, 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 na. É assim, ó. Na, 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 na. Não, é que eu não é assim, ó. É. Não, assim, ó. Me liga pra sair da hora. Aí, ó. Porque o seu porra, olha o carmelho. Você vai lá, né, tá fazendo. Né? Mas então, fala aí. Você vai fazer o que agora? Eu vou ter que prestar saída aqui nove e dez pra ir pro dentista. Sério? É. Para, Tobi. Sério? É. Tem que ir pro dentista, filho. Não posso atrasar. Tá bom. Vou arrumar já minhas coisas já. Tobi, para, para de latir. Vem pra cá, ó. Vem pra cá. Vem. Tobi. Deixa lá no meu colo. Deixa lá no meu colo. Vai pra lá, ó. Vai. Vou arrumar minhas coisas já, pra mim. Tá bom. Vai se arrumar, vai. O que que você achou desse shorts? Ah, caramba, pera aí. Deixa o Tobi aí. Ele fica latindo toda hora, mano. O que que você achou desse shorts? Bonito, mano. Lindo. Gostei. Ah, então tá bom. Já vou indo, já, amor. Pega aqui mais minha bolsa. Porque eu já tô atrasada, né, meu bem? Poxa, pera aí. Aqui, já me despedi. Isso aí. Isso aí o quê? Não, eu falei que o short é bonito, mas você vai fazer o short desse aí, amor? Pelo amor de Deus. Oxa, amor, o que que tem? É o shortinhos. Aqui, Marjorie. Calma aí. Deixa eu ver. Oxa, amor. O que que tem? Você vai ser com esse short. É óbvio que eu vou. Não vai. Você tá louca, mano? Oxe, Cleiton. Não, para. Deixa eu ver direito. Vai pra lá. Não, não. Oxe. Oxe, não, Marjorie. Pelo amor de Deus. Tá zoando. Oxe, você vai ser com um short desse aí. Eu vou. Lógico que eu vou. Que vai? Lógico que vai. Deixa eu parar. Oxe, o que que tem, filho? Não tá me mostrando nada demais. Tem nada de parte de short. Lógico que tá, Marjorie. Pelo amor de Deus. Não, não. Se liga. Você vai andar com um short desse aí. Oxe, Cleiton. Eu vou ali no dentista e volto, filho. Eu não vou demorar muito. Olha, depois é um short decente, pelo menos, mano. Não, eu só trouxe esses shorts. Você não é solteira, filha. Não, não. Vou conhecer um short. Você trouxe shorts? Então, eu tiro o meu aqui. Você não é solteira. Então, aqui, ó. O zoom eu, então. Você não é solteira. O zoom eu, então. Você me conheceu assim, usando roupa curta. Não, mesmo assim, par. Você tem que ter o... Oxe, você é louco? Não. Pode parar de graça. Para de graça. Não começa, não. Não começa com o problema louco. Tirei o... Quarteirinho. Você disse o quê? Nossa, nada a ver. Mas, então. Vai, vai se arrumar, Marjorie. Não, não, não. Ô, Sara, vai se arrumar, meu. Não, Cleiton. Então, tá bom. Fica aí, então. Você não... Se você for assim, mano. Pela... Ô, Cleiton, já tá atrasada? Eu preciso ir. Ai, tchau. Ai, eu vou ficar aqui enrolando nada. Beijo. Nossa, eu peguei a... Ai, você queira. Ai, você queira. Ai, nossa, me machucou, mano. Ai, perdão. Pelo amor de Deus, minha tatuagem. Não, sem querer, ô, cavalo. Tchau. Nossa, mano. Não, não, sai, sai. Pelo amor de Deus, vai trocar de novo. Então, tchau. Vai trocar. Olha o que você fez. Que trocadinha, porque... Nossa, eu tô de querer, de verdade? Pegou na tatuagem? Pegou. Não, sim, que foi a piceira. Mas, vai trocar de shorts. Não me enrola, não. Vai trocar de shorts. Que trocadinha, ó. Você me conheceu assim, eu tô pronta pra ir. Tá calor lá fora, não tá frio. Você acha que você quer que eu me visse igual pra ele? Pensa, olha. Quero meu celular. Eu não sabia. Deve estar lá em cima do... Do... Do negócio ali. Por que que essa englaje tá acesa aí? É porque eu tava gravando o TikTok. Meu, pelo amor de Deus. É, porque tá calor lá fora, não vou ficar falando duas vezes, não. Eu já vou bem indo, tá? Oxê, pra que que cê faz isso? Pelo amor de Deus, mano. Se liga, Mariana. Se liga. Se liga o que, Cleo? Olha o que cê... Por que que cê fez isso? O que foi? Cê vai ficar suspendendo esse bagulho. O bagulho já tá curto, já tá no seu pescoço, já. E você tá... Não, o negócio é cintura alta, amor, ó, tá vendo? O short é cintura alta, ele tem que usar na cintura alta. O negócio já tá no seu pescoço, ainda cê fica subindo o bagulho. O short já é assim mesmo, cintura alta, meu filho. Tá, então, deixa eu mostrar assim, aqui, ó. Não, não, eu tenho que fazer assim. Marja, cê é louco aí, os caras vão ficar te olhando aí. Não vai, ninguém fica me olhando. Meu, não, siga me tomando. Ninguém fica me olhando. Ah, eu só vou sair daqui, deixa eu pegar minha bolsa. Sai, toma, sai então, eu vou sair também. Marja, para de graça, meu. Deixa eu pegar minha bolsa. Para de graça, tio, cê é louco. Cê tá fazendo alguma graça aí, com certeza. Não, eu tô fazendo... Por que que cê a gente tá aberta aí? É porque eu estava gravando o vídeo. E eu estou atrás... Deixa eu conversar com vocês. Eu estava gravando o TikTok. Eu estava gravando o TikTok. E aí você apareceu, a realidade estava coisado, né? Tava editando aí do TikTok. E deixa eu te falar, lá fora, tá muito quente. Não dá para mim ficar usando roupa igual freira. Tá um calor de 40 graus lá fora. Marja, eu não tô falando para você usar roupa igual freira. Você pode usar uma saia longa. Não longa, mas não, tipo, bem longa de verso. Mas, tipo, uma saia normal, pá. Agora, o bagulho assim, isso é short de mulher solteira, mano. Se liga, mano. Não, o short, ele é cintura alta. Tá na moda usar short de assim, ó. Se liga, mano. A mulher que é solteira, ela pode usar, ela pode fazer o que ela quiser. A mulher é solteira, a mulher tem a vida própria dela e tudo mais. Mas, mano, cê escolheu ela morar comigo, cê tô no relacionamento, mano. Se liga, cê tem que me respeitar, mano. Eu te respeito, mas é porque tá na moda short de cintura. Que moda? Que, tchau? É short de cintura alta, Cleiton? Sai, sai, me solte, eu não vou sair também. Sai, sai. Vou usar também o short assim agora. Vou usar o short assim agora. Usa, baby. É, você vai usando assim agora o bagulho, tá tirando. Usa, baby. Você é linda. Cadê o príncipe? Nelly! Gente, olha aqui. Gente, ele foi lá pro quarto. Ele tá muito, muito, muito bravo. Gente, acho que eu já vou falar pra ele que é trollagem, gente. Vem, Cleiton, é que logo eu preciso sair, meu. Sai, meu. Vem logo pra cá. Vem aqui. O que que cê tá precisando, vai? Trollagem! Já manda um salpinho aí pro vídeo. Aqui, mano, para de graça. Cê tá gravando isso agora aí, ô, para. Não tô gravando agora, olha aqui os minutos, ó. Dez minutos que tá gravando já. Ah, se liga, Manu. Pelo amor de Deus, fica aí com os barulhos aí. Não, família, vê se eu não tô certa aí. Ah, para, Manu. Sei lá, não tô fora. Gente, jamais eu vou sair com o short desse negócio lá no meu pescoço, né? Eu trouxe uma calça, só trouxe esse short mesmo pra gravar o vídeo. Rapaziada, é o seguinte, mano. Esse foi o vídeo aí, né, que ela me trollou. Mano, eu desconfiei um pouquinho. Eu juro pra você que eu desconfiei. Sério? Eu até fiquei procurando. Pode ver no vídeo aí que teve a hora que eu fiquei procurando a câmera, porque, mano... Dá um replay, gente. Dá um replay aí agora, eles estão. Porque, mano, tipo assim, você... Do nada você tá com a ring light ligada, do nada assim, pá... Eu falei, mano, ela tá pra falar alguma coisa. Gente, eu achava que ele ia super descobrir a câmera. Eu não sei nem como que ele não... Eu ainda se vê que tava bem escondida, né? Tava bem escondida, mano. Ela colocou atrás de um caderno, mano. É. Não deu pra ver. E tá uma bagunça aqui atrás. Bom, se você começou o vídeo, então você termina aí, ó. Já pede pro pessoal deixar o like. Esquece, esquece. E, gente, vai ter volta. Vai, vai ter volta mesmo, rapaziada. Deixa o like no vídeo. Se inscreve embaixo. Compartilha com o máximo de pessoas. Mano, você vai ver. Vou fazer um vídeo de tronoira com short curto na rua. Esquece, esquece. Tchau. Tchau. Tchau.